O Willian formou em Direito na PUC Goiás no final do ano passado. O egresso voltou para a universidade, mas desta vez para ser voluntário no programa de Direitos Humanos. O primeiro critério foi pela afinidade e área social que eu queria, a participação de Direitos Humanos. E os outros motivos foi questão de a formação acadêmica importante para você. E quando você vai ter certa bagagem profissional, você trazer isso com você, para o seu currículo também, é importante. E como formação de cidadão também. Assim como o Willian, outros voluntários do programa de Direitos Humanos da PUC Goiás participaram do encontro de formação específica. O evento aconteceu na área 7 da universidade. Segundo a coordenadora do PDH, neste semestre os trabalhos nas pastorais e a formação de professores estão na programação das atividades que serão realizadas. A gente traz de uma forma mais sistematizada quais são os projetos que o PDH atua nesse semestre. Então nós temos a ação com a Pastoral da Criança, temos a ação com a Pastoral dos Migrantes, temos um projeto de educação para professoras e professores da Rede Municipal de Educação e temos alguns eventos já planejados dentro desse projeto. A professora do Programa Interdisciplinar da Mulher e Estudo e Pesquisa PIMEP, que faz parte do Programa de Direitos Humanos, contou que terão muitas atividades, além de rodas de conversa que vão discutir temas como assédio e homofobia dentro da universidade. A ideia é que a gente tenha várias ações dentro e fora da universidade para a diminuição do feminicídio, para a noção de igualdade, principalmente de equidade, que somos diferentes mas precisamos de direitos iguais. A Ellen foi voluntária do PNV no semestre passado. A estudante de fisioterapia gostou da experiência e agora resolveu participar do Programa de Voluntariado de Direitos Humanos. Eu achei que foi uma oportunidade boa vindo da faculdade e que pode somar muito a minha vida e abrir novos horizontes para mim.